Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer a instalação na rede a impressora HP LaserJet modelo P4014N. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Então pessoal, para fazer a instalação na rede, primeiramente você tem que conectar o cabo de rede na impressora, o cabo .RJ45. Logo após, você vem aqui no menu e configura a impressora para DHCP. Você vem aqui no menu dela, clica em menu, com a seta para baixo você vai até em configurações da impressora. .RJ45. Com a seta para baixo você vai até em configuração de dispositivo. .RJ45. Depois com a seta para baixo você vai até em E barra S. Clique em OK. .RJ45. Depois você vai até em Jet Direct Incorporado. OK. .RJ45. Agora você clica em TCP barra IP. E agora você vai até em, com a seta para baixo, em configurações IPv4. .RJ45. Método de configuração. Clique aqui. DHCP. E seleciona DHCP. Tudo bem? .RJ45. Mostrei aqui. Mostrei aqui o painel e o visor. Caso não deu para ver direito o visor. Vou mostrar aqui. Vou voltar. .RJ45. Agora vou focar lá no visor. Clique em menu. Seta para baixo. Vai até em configurações do dispositivo. .RJ45. Seta para baixo. Você vai até em E barra S. E agora com a seta para baixo vai em menu. .RJ45. Do Jet Direct Incorporado. Esse aqui. Clica em OK. TCP barra IP. Clica em OK. Agora vai em configurações IPv4. Clica em OK. E aqui ó. Método de configuração. Clica em OK. E deixa DHCP marcado. .RJ45. Feito isto. É só voltar. Já está pronto. .RJ45. Agora você pode baixar o driver. Caso você encontre o driver na HP. .RJ45. Ou lá no dispositivo de impressora. Como é a impressora mais antiga. Não adicionar a impressora. .RJ45. Vou mostrar para vocês como se faz. Lembrando que o cabo de rede tem que estar .RJ45. Instalado na impressora. Conectado. Para fazer aquela configuração de DHCP. Tudo bem? .RJ45. Então pessoal. Essa impressora HP 4014. É uma impressora já mais antiga. E os sistemas operacionais hoje. Principalmente o Windows 10. Ele praticamente já tem alguns drives pré-instalado. .Lá na sua configuração. Basta você ir lá no driver da dispositivo de impressora. Por exemplo. .RJ45. E aqui em dispositivo de impressora. E clicar aqui em adicionar impressora. Você vem aqui. Clica aqui em adicionar impressora. Como a sua impressora já está configurada lá em DHCP. Ele vai achar o seu equipamento aqui. Nesse caso aqui já achou. Selecione ela. Clica aqui em avançar. Aguarde um minutinho. Que ele irá instalar a sua impressora. Essa impressora eu já instalei ela aqui na USB. Está aqui na USB. Caso você tenha alguma dúvida. Não sabe. Tem alguma dúvida. Como fazer a instalação na USB. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mostrando para vocês aí o passo a passo. Depois que achou a impressora na rede. Aí é só clicar em avançar. Que ela vai instalar. Muito fácil. Muito simples. Fazer essa instalação na rede aí. O mais importante. É você fazer a configuração lá no painel primeiramente. Agora terminou de instalar. Concluir. E a impressora está instalada aqui na rede. Você clicar aqui com o botão direito. E ir aqui em propriedades da impressora. Se quiser fazer um autoteste. Aguarde um minutinho. Agora é só clicar aqui em imprimir página de teste. Pegou o IP aí. O 9268043. A impressora então está instalada na rede. Agora vamos fazer uma impressão aqui em PDF. Nesta impressora P4014. Clique aqui em menu. Vou abrir aqui um arquivo qualquer. E aí. Clica em imprimir. E aí. Clica em imprimir. Escolhi aqui 6 páginas. Clica em imprimir. Então é isso aí pessoal O objetivo do vídeo é mostrar pra vocês Como fazer a instalação na rede Primeiro passo, como eu falei Deixar habilitado aqui Deixar configurado aqui no painel Um visor aqui em DHCP Em seguida, como a impressora já é mais antiga Lá no dispositivo de impressora mesmo É só você clicar em adicionar lá Vai achar o equipamento, o modelo Que é HP Laser P4014N E clicar em Enter Tá bom? E clicar em avançar É somente isso aí Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like Inscreva-se no canal, compartilhe E ativa o sininho pra você ser notificado Assim saírem os vídeos novos Um grande abraço e até o próximo vídeo